Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo de PC Jogando uns testes com as 30.50 Com o Valorant, tá rodando super bem, tá? Então, olha a taxa de FPS ali em cima Tá o tempo todo acima de 300 FPS E detalhe, sem precisar de colocar Configuração baixa, tá galera? Eu não sou do Valorant, pô, esqueci de comprar a arma Eu não sou do Valorant, galera Então, eu não sei se o pessoal é Xarope, no bom sentido, tá? O pessoal do CS Não tô falando mal, até porque eu jogo Mas fica com essa bobeira De um milhão de FPS, né? Então, vamos ver se Se tem isso Vamos descobrir nos... Opa, quase uma bala Nos comentários do vídeo, se alguém vai falar alguma coisa Então, ó Eu vou fazer tudo no baixo Depois tudo no máximo, então eu coloquei tudo No máximo, lembrando que esse aqui a gente tá usando Do GeForce Experience, então come um pouquinho de FPS Tá tudo no máximo Isso aqui desliga, né? Filtragem no stop, vou botar um Vou deixar sem nenhum filtro Isso aqui tudo desligado Isso aqui é preferência Particular, né, galera É uma preferência Então, Bloom, Distorção Essas coisas eu não gosto, não Então, vamos manter assim Vocês vão ver Vai ficar o tempo todo acima de 350 FPS Então, tá rodando, ó Topíssimo E fica bonito o gráfico, né, galera Então, se você quer rodar Valorant aí no modo competitivo, né Ah não, o cara tá na base Eu não boto ferro Mas já plantou também, né FK base Pô, o cara até abandonou o jogo Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos comprar aqui O que eu gosto do Valorant Que é jogabilidade CS, né Então, fica bem, bem, bem bacana Fase de compra Tamo com 4 Não pausa já pra entrar alguém? Bom, não tem problema Então, tamo lá, galera Vocês ficam reparando ali A configuração tá aqui nos comentários, tá? Fixado Tá na descrição também do vídeo Tô com a arma aqui Segundo a turma é AK E tá rodando super bem, galera Não tenho o que reclamar Vou jogar esse trem aqui Que eu não sei o que que é O Molotov Ué Ih, que que é aquilo? É o cara? Vamos ver se eu dou um HS, galera O que vocês acham? Ah Que bala Ah, nossa Ah, meu Deus Vamos acompanhar Lembrando Tô sem fone também, tá, galera Então, vocês tão vendo Troquei tiro, tudo E, ó Rodando lisinho Não engasga Não acontece nada, tá, galera Então Mas, Paulo Quero economizar um pouco Vai ficar muito caro Com o Ryzen 5600G Pode ir com o i5, galera Que vai rodar Performar super bem A gente deve trazer teste também Com o i5 Só pra fazer uma comparação Tá aqui nos comentários Também essa configuração Ah, Paulo Mas ainda preciso economizar um pouco mais Pode ir de i3, galera Confia em mim O i3, 10 e 100F Que a gente vende Você vai rodar tranquilamente Esse jogo Em breve A gente deve ter já O i3 da 12ª geração Tô curioso Pra fazer teste com ele Porque o bichinho Parece extremamente forte Tá, galera Assim, pra jogo Para a Ariana Com processadores Bem caros, tá Mas, enfim Fica pra um outro vídeo Isso Olha o clutch Ele é visível de clutch Chique Matou os 5, tá, galera Então Quer dizer os 4 Porque você saiu um cara Do nosso time Então, continuando Então, galera Pode ir com o i3, tá bom? Não tem problema Tem configuração No site aí Vocês vão achar Se não, entra lá no mão do seu PC E configura lá certinho Com o processador Beleza? Agora Quero jogar com esse desempenho Mas também quero fazer live Então, aí você já, né Recomendo você já pensar Numa solução Como essa, tá Então, 5600G 16GB de memória 3050 Essa configuraçãozinha aqui Tá Pronta Pronta Comprou Chegou na sua casa Só instalar o OBS Configurar E já começar a fazer live Tá, galera O tipo Pode confiar em mim Habilita lá no OBS Coloca o Opa, drope arma Coloca o O Meu Deus do céu Pra fazer a live Usando a placa de vídeo Vai super bem, tá, galera Pode confiar em mim Então, isso aqui já seria Uma configuração mais parruda E por que o 5600G? Pra tentar extrair Um pouco mais de performance, tá, galera Mas depois a gente vai fazer Com o processador ainda mais parrudo Sei lá Um 5800 5900 Da AMD Pra ver se a gente consegue Extrair um pouquinho Ainda mais da 3050, tá Mas a gente botou o 5600 Pra ficar ali no meio do caminho E de quebra Já mostrar pra vocês Uma configuração Que você vai conseguir rodar É... Seu jogo E fazer live, tá bom? Então, tá aprovadaço Pra Valor A gente tá Tá rodando super bem Nossos amiguinhos Vocês estão vendo Tá o tempo todo Acima de 300FPS Repara ali no After Banner Plaquinha extremamente gelada Não passando aí De 60 graus O Ryzen ali 50% de uso Então não tá rolando gargalo Nem nada do tipo Card camera aqui, ó Drocação Você vê Drop ali pra 280 Já corre pra 300 E pouquinho de novo E o que eu vou fazer agora? Vou botar tudo no baixo E vamos ver O tanto que a gente ganha de FPS Eu acho que A média vai se manter O que a gente vai... Cara, ó Você já viu ali Que já foi na casa De 400 e pouco, né Então Realmente com tudo no baixo Você sai conseguir FPS assim mais alto Ó, na base Agora a gente já sai aqui Com 400 e pouco de FPS, né Mas assim Foi o que eu disse Eu acho Pra mim jogando aqui Se eu jogar esse jogo 400 ou 300 Não muda nada, né 500 que seja Então eu prefiro O gráfico mais bonitinho E manter ali A média de FPS, tá Então Começo do vídeo Tudo no máximo Agora Tudo no baixo O que eu acho Que vai mudar é aquilo Então, por exemplo Eu tava trocando 300 e pouco de FPS E dropava pra 280 Eu acho que agora Vai continuar a 300, né O que deve melhorar um pouquinho É esse drop O que é esse renascimento aqui, André? Eu posso ir pra cima Sem morrer? Certeza Entendi Ah, não, não Tem parada de faca Meu Deus do céu Vamos ver esse amigo aqui Todo mundo camperando Bom, galera Então é isso, né Não tem muito mais o que mostrar A gente brincou e jogou Tamo no modo aí Padrãozinho, né 5 contra 5 Então valorante aprovadaço aí também Com a 3050 Beleza? Então, eu vou ficando por aqui Volte no vídeo Veja os detalhes Fique olhando ali A taxa de FPS Pra vocês verem Comente aí no vídeo também Se tem que fazer alguma coisa Não, Paulo Tem que ser uma configuração X ou Y Pra você rodar melhor aí Vou voltar pro máximo aqui Eu prefiro jogar assim, viu, galera Tudo no máximo Olha lá Parece que o FPS até sobe Joguei, sei lá Joguei meio doido Beleza? Então, realmente Subiu bastante mesmo, hein Tava dando ali umas taxas de 270 Botei tudo no máximo Subiu Carga de uso da placa de vídeo Você repara que aumenta também na hora, né Porque ela tá sendo mais utilizada Configuração baixa Ela fica mais subutilizada, né Dependendo do momento do mapa Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Deixa nos comentários aí Qualquer dúvida Enfim, dica Como deve rodar melhor o teste do valorante Que a gente faz aqui pra vocês, tá bom? Então, o PC tá aqui na descrição Qualquer dúvida É só falar com a gente Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo